Nem só de jogos eletrônicos vive a BGS. Alguns estantes trouxeram atrações que promoviam a interação offline entre jovens e adultos. Seja numa cama elástica ou numa batalha de arremessos de massa, a brincadeira sempre rendia boas risadas. Mas quem chamava a atenção dos visitantes era sem dúvida a Llamalute. Uma atividade promovida pelo jogo Fortnite promovia quem aguentasse montar a pinhata estilo touro mecânico. As atividades são gratuitas até o encerramento da Brasil Game Show neste domingo. то Tchau, tchau.